Música Rapaz, isso, isso, pode chegar para o aparelho, isso Música Aqui mais uma Santa Cruz, gente Essa aqui está até arrumadinha, pintaram ela Você sabe a história aqui, Elcio? Me desconheço mais Não tem nome, não tem nome É uma capela de rodovia, né? Aqui a nossa rodovia, né? Música É boa noite Você gostaria de comunicar com a gente? Sou o Elcio, seu nome é o Mário Somos investigadores sobrenatural A gente não sabe muito dessa tanta coisa aqui Mas gostaria que você pudesse falar alguma coisa Algum relato sobre o seu acidente Eu acho que a gente não tem Vou lembrar Boa noite. Boa noite. É esse que é o Alcio, eu sou eu, o Mário. A gente tá passando aqui pra Santa Cruz aqui. E ela não é nominada, a gente não sabe pra quem que ela é. Bom, essa Santa Cruz é uma Santa Cruz muito antiga, né? Falou, né? Você sabe me dizer de quem que ela pertence? Qual que é o nome de quem ela é dedicada? É dedicada a uma mulher, é isso? Eu acabei de entender isso. Qual que é o nome dela? É Noura? Eu entendi falar é da mamãe. Você quer que eu desligo a luz? Desliga. Segura pra eu desligar um pouco a luz aqui. Se você tiver alguma energia, chega próximo ao aparelho K2. Ô, louco. Pra que você gritar desse jeito? Veio. Gente, dentro lá no carro do Elcio, o carro do Elcio tocou o rádio lá dentro. Lá dentro do Fusca ligou a caixinha do parede de som. Foi vocês que fez esse... O rádio ligar? Foi. Foi. O meu, como é? A gente ligou a caixinha. Como é que ela conseguiu desligar a caixa? Tá mó, tá mó. Tá lá? Tá. Tá lá dentro do carro, tá funcionando. Eu não sei se o celular conseguiu captar esse som. Mas lá no Fusca, a caixinha de som do Speedbox tá funcionando à distância. E ela foi desligada. Foi. Foi. Essa capela aqui é em homenagem a alguém de vocês ou vocês que estão parados aqui? Se você ainda tem alguma energia, chega perto aqui do aparelho. Tem outra capela aqui debaixo. É você. Você veio lá debaixo? Você veio da capela debaixo? É isso? Então nós vamos lá para a capela debaixo, então. Então, agora... Tá, a gente vai descer na outra capela, então. Deixa eu ver se tem um remédio de perfume, né? Vai. Vai. E aí a gente vai pedir entrar dentro é É, assustou eu também Mas acho que deve ser do morador lá É, senti uns estralinhas aí dentro Pode ligar o rádio? Pode ligar o Speedbox É, assustou eu também É, assustou eu também Tá com o K2, ó Se você tem energia Chega próximo ao K2 ali pra mim Boa noite, boa noite Melhor não É melhor não o que Eu tenho conhecimento que O acidente quando houve aqui O pai falou que se tratava de uma pessoa que teve na cidade E na volta comprou até um pacote de torrada Usado muito pelas pessoas antigas Trazer pra zona rural Os rapazes foram atropelados Que essas torradas ficaram todas Ficaram todas parramadas aqui nesse local Você confirma isso pra gente Qual que é o nome de vocês? O que é o nome de vocês? O que é o nome de vocês? O que é o nome de vocês? Não, a gente não veio te afrontar A gente veio apenas saber o que aconteceu Você poderia comunicar com a gente, falar algo? A gente veio mesmo, a gente não veio a gente ver Não, a gente veio a gente ver a gente não veio aqui te afrontar nessa rodovia aqui está tendo muita morte a gente está sabendo de muitos fatos que vem acontecer aqui aqui nessa rodovia a gente está vendo muitos relatos muitas mortes acontecer você sabe dizer alguma coisa pra gente a gente veio da capela ali de baixo que mandou a gente passar nessa daqui tem algum elo de comunicação com a outra oh rapaz isso isso pode chegar perto do aparelho nossa arrepiou eu agora você tem um elo com a outra capela é isso que eu entendi e qual seria esse elo que você tem com a outra capela é um elo de sangue responde pra mim no K2 eu vou fazer de novo a mesma pergunta você tem algum elo com aquela outra capela que a gente passou quando eu perguntei você foi até no vermelho mas foda de novo pra mim ela tem ela tem foi vagarzinho agora mas eu também estou arrepiado também estou qual seria esse elo que você tem com aquela outra capela algum parentesco próximo sangue seu conhecido eu gostaria que você levasse o K2 de novo no vermelho falou meu nome aqui do rádio manifesta novamente desde já a gente não veio aqui te afrontar acesse pra gente o algo que ligue você aquela outra capela qual que é o nome seu? tem jeito tá arrepiando eu cara eu vou repetir de novo a mesma pergunta que eu te fiz você tem algum elo com aquela outra capela que a gente passou? então a gente vai se despedir de você a gente vai se retirar pensamos que você fique aqui não nos acompanhe a gente é do bem você também creio eu que seja do bem então a gente vai se retirar tudo bem? bom gente aqui é uma via continuação dos bairros de Cunha aqui é a principal de Cunha-Paraty aqui hoje ela está soltada mas há uns tempos atrás ela era de terra mesmo aqui era a rodovia do via Cunha-Paraty e aqui aqui passou a ser as tropas né? a revolução né? e a gente tem encontrado né? a informação que está sendo muito feito muitos trabalhos aqui e está vindo acontecer muitos acidentes aqui nessa parte aqui da rodovia então é que tem dois túmulos aqui tem duas catelas aqui e aqui é o seguinte tem essa mata fechada né? essa mata fechada né? nós chegamos aqui paramos o carro ali embaixo porque nós paramos o carro já teve já um bicho que correu nessa mata aqui né? e lembrando que aqui não é terreno de criação de gado é um mato muito fechado e correu aí a gente não sabe o que que é é o barulho foi muito grande né? foi um barulho muito grande para ser para ser gado alguma coisa desse tipo e lembrando que aqui para cima tem muitas trincheiras também né mãe? tem as trincheiras da revolução aqui também se você voltar nos tempos da revolução que morreu muita gente cara é morreu muita gente agora a gente vai usar o K2 aí? é o K2 ainda tá esfriando cara tá esfriando senti um um frio né? um arrepio vai para você ver o Nelson vai para você ver como é que é é ó a mata bem fechada opa um sinalzinho fraco aqui boa noite boa noite você que está chegando aqui próximo aqui de nós para a comunicação você é um espírito é um soldado chega mais próximo do aparelho para nós um sinalzinho fraco um sinalzinho fraco tem um sinalzinho fraco O sapo também tá rindo Não, tem que ver, velho Daqui a pouco é alguma onça, alguma coisa de um tipo Se eu não me engano, há uns tempos atrás Quando eles estavam reformando aqui Eles acharam Jaguatirica aqui, não foi? Foi, foi Jaguatirica Porque aqui a gente já tá na boca do sertão, né? É, aqui já é sertão O K2 ainda tá indo bem fraquinho, mas tá aparecendo Vamos fazer o Speedbox? Vamos lá Vamos fazer o Speedbox? Boa noite, boa noite A gente tá aqui na encruzilhada aqui E a gente queria saber o porquê de tantos acidentes que tá acontecendo aqui Esse local aqui foi usado pelas tropas Vendo o fato que aqui tem muita trincheira Você pode se comunicar por esse paraíso que tá na minha mão? Qual que é o nome de vocês? Qual que é o nome de vocês? Qual que é o nome de vocês? Recentemente, há poucos metros aqui da Urgentitá, teve um acidente O colega nosso foi a obra Será que você estaria aí e poderia comunicar comigo? Sim Acho que falou o seu nome aí, Elcio Parece que ele tem isso também Ainda de carro, velho Ainda de carro, velho É um terço ali de madeira ali grandão, né? Uhum Ó Olha, rajada de vento Rajada de vento Mas chegando a Santa Cruz aqui, bateu essa rajada Pega o K2, Elcio Aí tem um nome ali, né? De quem que ela é dedicada Ainda de carro Ainda de carro Obrigado. 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 e e aí e aí e não com a dois tá ficando doido aqui cara ó ó não e tá tendo uma cortina de vendo também né tá olha e aí 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 a nossa tendo muita manifestação aqui e eu tô com os aparelhos meus já praticamente zerado a bateria minha lanterna o k2 o k2 na caneta laser sem dizer também que eu abaixei um pouquinho já comecei a passar mão né tive que ele tive que me levantar senão e aí e aí e aí e aí a boa noite boa noite É, deixa meio longe Senão dá interferência Qual que é o seu nome? Tá pegando o K2? Opa, K2 cê deu de novo Qual que é o seu nome? Minha amiga Foi no vermelho Tô vendo, tô vendo Foi no vermelho agora de novo A gente tá sabendo que aqui Tá correndo muito acidentes aqui A gente queria saber se você tem Alguma relação com você Talvez Opa Teve um barulho aqui atrás de nós, Kels Olha lá, vem vendo mais carro aqui na rodovia Não tá muito conclusivo o Speedbox hoje Não tá conseguido A comunicação tá ruim, cara Esse movimento na estrada tá falhando muito Movimento intenso, cara É O movimento tá intenso aqui Tanto é que essa é a razão, né De ter tantos acidentes aqui É o rádio, até o K2 Não quer mais se comunicar É, o engraçado Que nós chegamos aqui Teve aquela corrente de vento, né Você quer que a gente se retire do local? É isso Se você quiser A gente vai embora Mas a gente pede pra você Pra você não Não seguir a gente Então, a gente vai se retirar Vamos se retirar Porque A gente pede pra você não nos acompanhar Tá bom? Tá bom? Vai, vai Não para o cabelo Já vem nos receber Olha aqui Vamos chegar então, gente Não sei se eu chego O cabelo não foi bom, hein, não A gente vai ficar mais pesado Aqui para o outro dia. E já falei a abertura Eu não é cego aí? Cego Alguma Entidade que queira se comunicar com a gente Chega perto do aparelho K2 Aqui na minha mão Alguma presença Que queira se comunicar aqui Pode ser aproximado do aparelho K2 Aqui na minha mão Abre anos afrontado Abre anos afrontado Abre anos afrontado E aí E aí Vamos para o senhor alguma coisa lá E aí a gente vê o mato tava tão alto nem deu pra ver ela sim Opa, sentiu? Fez mesmo, senti agora também. Pode ser vento também. Olha aqui. É você que tá nos rodeando aqui? Olha, os dois K2 ao mesmo tempo. No mesmo lugar. Ó, os dois K2. Gente, cachorro aqui. Ó. Que susto, velho. É um passarinho. Vai lá, vai lá. No chão, ó. Vai. Melissa, ó. É um K2 no chão, cara. Tá aqui. Caroa. Meu Deus. É você que tá nos rodeando aqui? Vamos pegar o sensor aqui. É um sor de presença. Hum. Não, o sensor de presença não funciona. Você consegue se aproximar de perto do sensor? É só você chegar ali perto. É só você chegar ali perto. Passou alguma coisa correndo. Você tá aqui, é? É. É. Obrigado. Vamos entrar dentro da casa, Paulo? Estamos entrando dentro da casa, tá ok? Vamos entrar dentro da casa. Olha, vocês passaram, vocês não viram. Vocês viram? Aqui é uma orçada, Paulo. Ó. Vamos entrar aqui. Aqui é uma orçada. Aqui é uma orçada. Aqui é uma orçada. Aqui é uma orçada, Paulo. Aqui é uma orçada. Nossa senhora, você me mata junto. Você apareceu na janela aqui, você acendeu o cadulho da janela? Não deve ficar isso, que é assim, mano. Você se encontra aqui nessa casa? Eu acho que é um quarto que tem que fechar. Tem, né? Tem um quarto. Tá. Tem. 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 Vamos aqui conversar, abrir um canal de comunicação. Vamos lá. Vamos lá. Se aproxima aqui, ó. Diminuir a luz aqui. Parulho estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Professor. Você tá por aqui? O que que é isso pendurado aqui no teto? Parece que tem um barulho na sua frente, Paulo. É, acho que tá bem estranho esse quartinho. Eu tô sentindo um pouco de falta de lugar aqui. Você tá nesse quartinho aqui? Faz algum barulho pra mim aqui. Faz algum barulho pra mim aqui. É estranho, né? É estranho, né? É estranho, né? E aí E aí Você está por aqui? Eu vou defender o cabelo aí para mim. Eu estou aqui... Eu estou aqui no final. Eu estou aqui no final. O que você está aqui? Não. O que você está aqui? Olá, Fanny. Estou passando mal, Elcio? Bom, Elcio, saiu um pouco para fora da casa, porque o ar aqui dentro está pesado, está um ar seco, sem corrente de ar, então, você vai tomar um ar. Uma coisa que entregou a nós foi achar essa ossada aqui, entendeu? Essa ossada aqui entregou um pouco a gente, né? É, deixar só o grosso, assim, pendurado, entendeu? Porque eu me recordo só o grosso é para afastar o espírito, né? Vamos ver, certamente o dor está vindo para cá, entendeu? Isso, você está nessa sala, então. Gente, vocês ouviram ou foi só eu que ouvi? Ouvi. Vocês ouviram? Ouvi. Pensei que foi até você... Não. Você tem alguma coisa a ver com esse barulho? Não. Estou sentindo o que é? Estou sentindo o que é? Eu te paro, te paro, te paro, te paro? Está leitinho? Já, que eu comecei a falar aí. Você parou? Cortou? Estava te deixando um pouco. Não me deixando. Fala. Vou fazer um pouco de pedo de pedo de pedo de pedo de pedo. Não. Bom, eu vou fazer um pouco. Você tá por aqui? Olha lá o K12 Esse aparelho aqui na minha mão Eu tô vendo que você tá se manifestando pelo K2 Você quer dizer alguma coisa pra gente aqui no Spirit Box? A gente tava escutando alguns barulhos aqui Voz de criança Era você? Ó A sua presença tá tão forte aqui Nossa, nunca vi isso, né no rádio? Eu também não vi isso não E a interferência mesmo Cuidado Não tá conseguindo fazer o Spirit Box Qual que é o seu nome? Olha lá Toda hora que se manifesta Da interferência Você pode fazer isso novamente Entender Por que você está aqui Se a gente pode fazer alguma coisa Pra você se libertar desse local A gente sabe que a sua energia tá forte Olha lá Vai dar interferência Sabemos que a sua energia tá forte por aqui Então você consegue se comunicar com a gente Se você quiser Olha lá Você é dono desse lugar? Olha lá Olha lá Olha lá Não Não viemos aqui afrontar A gente veio entender Por que você está aqui Se a gente pode fazer alguma coisa Se a gente pode fazer alguma coisa Pra você se libertar desse local Estou falando alguma coisa A gente sabe que a sua energia tá forte Olha lá Vai dar interferência Sabemos que a sua energia Está forte por aqui Então você consegue se comunicar com a gente Se você quiser Você é dono desse lugar? Boa noite Boa noite Boa noite Qual que é seu nome? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quer um conselho? Por que você... Por que ele vai mudar? Por que ele vai mudar? Os dois, os dois cada um faz a mesma coisa, só se tá do outro lado, pista ali ele faz a mesma coisa lá. Vamos lá, eu tô te atrapalhando aqui. Você quer nos dar algum recado? Tenha cuidado. Cuidado com o que? Acorda. Opa! Tem barulho de fora ali. Você tá nos dizendo que vai acontecer alguma coisa? Tenha mais história. Tenha mais história. Boa noite, boa noite. Qual que é seu nome? Vocês estão... Você se recorda de nós? Qual que é o nome de vocês? Olha lá. Olha lá o K2. Ó. Os dois K2. Tá vendo? Ela não tá deixando a gente se comunicar. Olha lá. Oi, senhor. Tá forte pra caramba. Olha isso aqui. Pega o outro K2. Pega o outro K2. Põe os dois juntos. Olha isso aqui. Eu queria deixar a distância pra poder tirar qualquer tudo. Olha, olha. Na mão. Tem. Interferência do próprio rádio, ó. Não é. Mário. Conectado. Mário está conectado. Mário está conectado. O que que a gente pode fazer pra você aqui nessa casa? Quem é o cara? Ele é o meu amigo Paulo. O que? Opa. Escutou? O que? Ó. Ó. Os dois K2. Coisa onde? Aqui. Olha ali. Tá aí dentro? É. Vai lá. Cara, bicho. Olha lá o K2. Estamos chegando. Quem é que tá chegando? Toma cuidado. Foja. Foja rápido. Foja rápido. Tem um espírito que não quer deixar a nós comunicar. E tem outro proteína. E tem outro que não agredir. Tinha coisa aqui? Tinha. Daí na hora que eu fui ali ver, eu bati ela ali ali e o morcego veio de fora, menino. Ele não tava dentro. Todos? De novo. Tá bem. Pode fazer uma coisa. Ó. Fazemos. Tá bem. Aceita. Tá bem. Tá bem vermelho. Ó. Uma coisa bateu aqui mesmo. É que eu... Aí. Eu sou o Paulo Já me apresentei pra vocês Eu não Eu não vim aqui Afrontar vocês, pelo contrário Eu vim tentar ajudar Eu peço até desculpa Se você entendeu Falar eu quero água É um espírito que tá criando libertação No local E o que a gente pode fazer por vocês Bem fácil Você quer que a gente faça alguma oração pra você? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL